Esse meu Jesus é demais, esse meu Jesus, tudo ele faz Esse meu Jesus é demais, esse meu Jesus, tudo ele faz Esse meu Jesus é demais, esse meu Jesus, tudo ele faz Esse meu Jesus é demais, esse meu Jesus, tudo ele faz Transformou água e vinho num casamento em caça e naum Em Jericó curou dez zeprosos de uma só vez Pelo telhado trouxeram um homem que era aleijado